Hoje eu vou sair pra encontrar o amor Que espero há tanto tempo e ainda não rolou O vento diz que é hoje e meia multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração aí sempre Sorrir e chorar e ter alguém pra eu compartilhar sempre Vem ver para alguém que me ama e diga que sempre Felicidade e amor, então me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe que quer Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Camisa 10, joga bola até na chuva Eu não tô envolvido, mas meu papo não faz curva Fico pensando onde está você E se você estaria pensando em me encontrar Como sou, onde sou, onde quero chegar Como sou, como é que vai ser E onde vou te levar Mas se você me ver pode acendar pra mim Já pensou que louco te encontrar assim Eu vou na boa, vou na fé Sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar Nós vamos comemorar Me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Te encontra Fala pessoal ligado no Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão E hoje você vai aprender a tocar a versão completa da música Min Contra, da banda Charlie Brown Jr. Nessa aula aqui, o meu violão é o Eagle EMA663 E pra tocar essa versão da música, eu escolhi um arranjo deles Que usa apenas um violão de 12 cordas Eu mudei algumas coisas pro som do violão de 6 cordas ficar mais parecido com o de 12 Mas o mais importante é te falar sobre a afinação do violão nessa versão Porque nós vamos afinar o violão meio tom abaixo do padrão Então a nota de cada corda vai ficar assim A primeira corda vai ser afinada em Mi Bemol A segunda em Si Bemol A terceira Sol Bemol A quarta em Ré Bemol A quinta corda em Lá Bemol E a Misona vai ser afinada em Mi Bemol Beleza! Então agora eu vou te mostrar as formas de acordes que vamos usar no início da música São essas aqui A nossa primeira forma é a de Dó sustenido menor com sétima A gente vai montar um power cord Aqui na nona casa Olha só E aí eu vou usar o dedo 2 e o dedo 4 Pra bloquear a corda Sol Continuando A gente tem uma forma de Mi Maior Aqui na frente Aqui na casa 5 A forma de Lá com nona Depois Dó sustenido menor Mi com quinta E pra fechar A forma de Lá com nona A nossa segunda forma desse mesmo acorde Então beleza! Agora eu vou te mostrar como fica o início da música Fica assim Hoje eu vou sair pra encontrar o amor Que espera tanto tempo e ainda não rolou O vento diz que é hoje meia multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração Pessoal, no início da música Nós temos sete tabs separadas Cada uma pra te explicar uma sessão A nossa sessão principal da introdução Tem quatro partes E depois nós temos uma segunda sessão Com três partes pra totalizar sete, né? Então vamos lá Nossa primeira parte vai ser na forma De Dó sustenido menor com sétima E a gente vai fazer assim Nós vamos tocar sete vezes Agora a gente vai trocar pra forma de Mi maior Aqui na frente E aí a gente vai completar um dos toques Que ficou faltando aqui Seriam oito toques pra fechar exatamente na cabeça do tempo Mas a gente vai deixar um desses toques Aqui pro Mi Ou seja, ele entra um pouquinho adiantado E isso que dá essa sensação de molejo No início Então ficou E agora a gente fecha com oito toques E depois a gente vai tocar dois toques Alternados Abafando as cordas bem rápido Esses dois toques rápidos Fazem a função do nono toque Ou seja, eles tem a metade da duração Cada um De um toque padrão Desses que a gente tá fazendo no início Então vai ficar assim Juntando com a primeira parte Beleza Na terceira parte A gente vai pra forma de Lá com nona O nosso primeiro Lá com nona E toca cinco vezes E a quarta parte É uma passagem que acontece Logo depois Da gente tocar Esse Lá com nona aqui Que vai ser Nós vamos abafar as cordas E tocar A corda misona Solta Duas vezes Agora a gente monta Essa posição oitavada Aqui na casa catorze E obviamente Pra fazer a oitava Aqui na casa dezesseis Da corda sol E a gente vai tocar Três vezes Agora o segredo É você deixar As cordas livres Aqui ó A corda si E a corda mizinha Elas ficam livres Durante toda essa passagem Agora a gente joga Essa posição Duas casas Pra trás Pra trás E vai tocar Mais três vezes E pra fechar Joga a posição Uma casa Pra trás Ou seja O nosso guia Vai ser A casa onze E toca duas vezes Então essa é a nossa Primeira sessão Do início da música Nós vamos tocar Essas quatro partes Por duas vezes E depois da segunda vez A gente vai pra parte cinco Que vai ser assim Nós começamos tocando O acorde cheio Que é a forma Do dó sustenido menor Depois dois toques Na região mais grave E agora alterna O próximo acorde Também vai entrar Com essa sensação De estar adiantado Porque de fato Ele está É uma troca Que a gente está fazendo Aqui ó Dessas formas Da região central Do braço Pra aquelas mesmas formas Da região mais avançada Mais aguda Entendeu Então depois Do nosso dó sustenido menor A gente precisa De um mi E no caso É a nossa forma De mi com quinta O ritmo dela Vai ser o seguinte Se a gente junta Essas duas partes A gente vai ter Aquela sensação De uma história Contada Até o final Do ritmo fechado Então as partes Cinco e seis Trabalham Da mesma forma Que a parte um E a parte dois Juntas Beleza? Olha só Sacou? Agora na parte sete A gente vai juntar Esses dois ritmos Ou seja Os dois padrões Das partes cinco E seis Em apenas Uma forma de acorde Que é a forma De lá com nona Nossa segunda forma Que fica aqui No comecinho do braço A gente vai repetir Os mesmos toques Dando A mesma atenção Para as partes graves E para quando a gente toca Com a parte aguda Aparecendo Ou seja O acorde cheio Vai ficar igualzinho Repare Então a gente juntou Todos os toques Das partes cinco E seis Na parte sete Ou seja O legal disso É que você vai ter que memorizar Apenas um padrão E você vai aprender A partir ele Nos acordes Depois que você souber O padrão Que é exatamente O que eu te mostrei Agora na parte sete É só separar ele Para os acordes Entendeu? Então tocando Essas três partes juntas Vai ficar assim Legal né? A segunda parte da música Usa o mesmo padrão Que eu já te mostrei Para a segunda metade Da introdução Mas para fazer a ligação Com o refrão Nós temos uma nova forma De acorde Que nós vamos adicionar Ao padrão Que é a forma De lá maior Com sétima maior E nona Agora que você sabe O acorde É só me seguir tocando Olha só O refrão da música Também vai usar O mesmo padrão Que eu já te apresentei Mas agora nós temos Duas novas formas De acordes Que são A forma De si Com décima primeira E a forma De lá maior Que a gente vai fazer assim Quem conseguir tocar A corda Mizinha Livre Usando essa pestaña Pode fazer também Então vamos lá O refrão ficou assim Então me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Ou deixa eu te encontrar A terceira parte da música tem um padrão diferente para o ritmo E também tem novas formas de acordes, que são essas aqui Nossa primeira forma de acorde é a de Dó sustenido com nona Mantendo essa mesma forma, mas deslocando ela Levando o Lá para a casa 5, a gente tem o Lá com nona Então é o nosso terceiro Lá com nona da música E para fechar, o Mi com sétima maior Então vamos lá, essa parte fica assim Camisa 10, joga bola até na chuva Eu não estou envolvido, mas meu papo não faz curva Beleza, então esse é o ritmo que nós temos na música O ritmo que eu vou te explicar apenas com as setinhas Olha só, para ficar mais fácil entender, porque é um ritmo um pouco complexo Eu vou separar ele em três partes menores A nossa primeira parte vai ficar assim Então nós vamos nos orientar por essas duas batidas abafadas do final Elas vão marcar o final da primeira parte do ritmo A gente vai começar montando o acorde e tocando para baixo e para cima Agora dois toques para baixo mais rápidos E aí a gente vai tirar os dedos do acorde Ou seja, a gente não vai deixar pressionado Vai deixar apenas os dedos bloqueando as cordas Nessa forma fica fácil Porque a gente tem o dedo 4 aqui na ponta E ele bloqueia praticamente todas as cordas a partir da corda ré Então a gente vai fazer dois toques rápidos E agora bloqueia as cordas para baixo e para cima Beleza, agora a segunda parte Bom, o sentido das setas é o mesmo da primeira parte Tirando os toques abafados Então a gente tem um toque para baixo Um toque para cima e dois para baixo Mas os tempos são diferentes O primeiro toque dura mais tempo E os outros três são mais curtos E agora a última parte Nessa última parte a gente vai tocar três toques para baixo E depois abafa as cordas e toca invertido Para baixo e para cima Juntando tudo a gente tem esse aqui É isso Só que eles tocam bem rápido Beleza? Na quarta parte nós temos uma sessão Que serve para fechar a música Logo antes do refrão final Nós temos um novo padrão para essa parte E eu vou usar as tabs Para te ajudar a aprender esse padrão E para guiar as tabs Eu preciso te mostrar um último acorde Que é a forma de Si com quarta A gente vai fazer basicamente O nosso Si com décima primeira Mas agora a gente vai bloquear a corda Sol Beleza? Então vamos lá Bom, na quarta parte da música A gente tem duas partes diferentes para aprender E cada parte se refere a uma forma de acorde diferente Agora, o padrão rítmico dessas partes é igual Então assim que você aprende a tocar a primeira Você já tem as informações da sua mão direita Você tem que só aprender a posicionar a mão esquerda Na segunda sessão Então, olha só A nossa primeira parte Começa na forma De Dó sustenido menor com sétima Mas agora A gente usa só a sessão do power chord aqui do alto Beleza? Vai começar assim Então eu fiz um toque nessas três cordas E depois eu vou usar a mão direita para abafar Aqui colocando por cima do rastilho E aí eu vou tocar duas vezes para baixo Dando foco Ou seja Deixando minha mira acertar mais a corda mizona E deixando as outras cordas um pouco de lado Não tem problema se você acertar, tá bom? Vai dar até um peso Que é interessante Mas a gente tem o foco na nota mais grave Então vai ficar E depois mais um toque nas três cordas Agora os outros dois toques vão ser na mizona solta E a gente aproveita os toques Para jogar Assim como eu fiz aqui A mão esquerda mais para frente Para chegar na posição oitavada Que a gente tem que fazer Tem que tocar Para fechar a primeira parte Então vai ficar Beleza? Depois dos dois toques na mizona solta Nós vamos tocar na casa 14 Casa 12 E casa 11 E a distribuição dos toques fica a seguinte Três Três E dois Beleza? Quem tiver com muita facilidade nessa parte Pode deixar as cordas agudas Soarem Olha só Agora a segunda parte Que é no acorde Na forma do acorde de si com quarta Bom, ele é o si com quarta Porque a gente não vai tocar a nota da corda sol Mas a gente pode tocar Se você quiser tocar Fica legal As cordas si e mizinhas soltas Isso é uma máxima Para esse arranjo da música Beleza? Então vamos lá A gente vai fazer o mesmo padrão Olha só Só que agora A gente começa As notas oitavadas Da casa 12 Seguindo Casa 11 E para fechar A gente faz um salto Indo para a casa 7 Então fica Agora é só repetir Então pessoal É isso aí Essa foi a nossa versão completa De Me Encontra Do Charlie Brown Jr Eu espero que você tenha gostado muito Para aprender sempre mais e mais sobre música Fica ligado com a gente aqui no Cifra Club Valeu? Muito obrigado Um abração E até a próxima Falou Deixa eu te encontrar Me encontra O deixa eu te encontrar Me encontrar O deixa eu te encontrar Te encontrar Amém